Vem do que eu não sei, mas eu não sei se eu vou por alguém Caralho, que porra é essa aí, mano? Vai pedir namoro mesmo? Vai pedir namoro mesmo? Vai pedir namoro mesmo? Tá me zoando, mano. Tá me zoando esse cara aqui já tem hora. Uhul! Vendo um buquê de flores. Vendo um buquê de flores. Vamos prestigiar esse momento. Vamos prestigiar esse momento. Vai. Porra, irmão. Agora. Porra, cara, tu é chato. Grita aí, grita aí. Tô insuportável, cara. Mas pra você, me sinto em falta de aleto. Mas percebi que hoje eu sou um cara esperto por estar com esse homem esbelto. Quer namorar comigo? Aô! Uhul! Irmão, tu tá alombrando a minha cabeça, velho. Aceita, aceita, aceita. Bora fazer a dancinha do Manuel, rapazela. O que você tá fazendo do senhor, Manuel? Aceita, aceita. Aceita o quê? Mas esse cara tá azucrando a minha cabeça até a hora já. Aceita, aceita o cara aí, pô. Ele pegou a minha moto, cara. Ele pegou a minha moto e colocou ela no buraco. Aceito o cara aí, pô. Eu queria colocar outra coisa no buraco. Uuuuh! Ixi! Ajeita! É, mano, o cu. É, zaralha, é, zaralha. Meu irmão, esse cara não me respeita a hora nenhuma, essa comédia. Curtiram o show, pessoal? Curtiram o show aí, vocês? Muito! Já me passou o número. Como assim? Significa que acabou? Acabou? Passa o número seu assistindo, já. Não, não, acabou não.